Jail and the Trips Pra começar, nunca pensei em um dia quem eu está Eu e tu, e estender minha mão Pra poderes me anelar, descansar Eu pensei que nunca ias me acreditar Até se dia chegar Obrigado meu amor Você é o máximo Quero estar do teu lado De namorada casado Te amo Te amo Acima de tudo mulher Acima de tudo mulher Te amo Te amo Acima de tudo mulher Acima de tudo mulher Dizem que vão falar Muita bobagem por aí Que eu não te sirvo Deixa aí Mas é melhor saber Que eu te custo a viver Toda a minha vida Em qualquer sentido me domina De namorada casado Eu quero te amo Acima de tudo mulher Te amo Te amo Acima de tudo mulher Acima de tudo mulher Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Acima de tudo mulher Acima de tudo mulher Te amo Te amo Te amo Acima de tudo mulher Acima de tudo mulher Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Nunca me amei Ninguém assim Que toma conta de mim E privilégio Para o mundo ver assim Desse amor Em cada toque toque teu Me faz esvinhar o seu Não se manda outro segredo Ele é do velho tempo Ele é do velho tempo Velho tempo Meu bem Tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo Eu perco controle Sou fã do teu suízo Teu jeito meio louca Quando tu Pensa em minha boca Eu privilégio Para o mundo ver as intenções Em cada toque toque teu Me faz esvinhar o seu Nosso amor Não se manda outro segredo Ele é do velho tempo Ele é do velho tempo Velho tempo Tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo eu perco controle Contigo Contigo eu perco controle Contigo eu perco controle Tu és o meu mundo fraco Contigo pelo controle Tu és o meu mundo fraco Contigo pelo controle Meu mundo fraco Contigo pelo controle Meu mundo fraco Contigo pelo controle Tu és o meu Tu és o meu Meu mundo fraco Me abandonaste Porque eu sempre te levava ao compone Enquanto ele te levava para o lounge Eu te pagava sumus e mata fome Ele pagava sushi de Hong Kong Me recordas da vez que fui fecha Embolada no Estrela Te fiz comer coisas de lá Teu fone tocava, tocou E me abandonaste E deixaste-me sozinho para lá Porque eu lhe prometeu Viajei para Miami E disse que ia te levar para Dubai Enquanto eu prometo uma casa em Babel Ambos nacionais tipo Bon Bon Pensaste que ia te dar tudo Pensaste que ia virar o mundo Partiste a panela que deram com tu Me cobriu Vou dar gentlemen Vou dar trem통 Descordo Deixou-te com cena de sete meses Agora esta batendo com maionese Me ve com meu esse celular Estar chorando Ah yeah, meu homem que levava para o Compone Agora tá a ficar bem longe de mim Uh, uh, tá chorando, tá grito, cadê ele? Porque ele prometeu o viaje para Miami E disse que ia te levar para Dubai Enquanto eu prometo uma casa em papel Vamos nascer nas tipo Bon Bon Pensaste que ele ia te dar tudo Pensaste que ele ia virar o mundo Partiste a panela que deram com tu Ai, ai Cuida a dinheira, cuida a dinheira, cuida a dinheira Xoxão da dinheira, cuida a dinheira Mano da dinheira, cuida a dinheira, cuida a dinheira Ai, 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 mama Ai, 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 mama Mouyela, cuida a dinheira, cuida a dinheira Xoxão da dinheira, cuida a dinheira Mouhawa, 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 cuida a dinheira Cholelo Sati-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te- Para, para, para com essa nada Será que é tão duro me acompanhar Eu ouvi com as suas frentes Que quer esvazar contra o boy Não entendo os motivos Só quero ficar contigo Contigo E te fazer a minha mulher A minha vida Minha querida A mãe dos meus filhos E tu vai ser a minha A mãe dos meus filhos A mãe dos meus filhos Juro que eu vou morrer Ouvi que não vá Não vá Porque sem ti não vou viver Juro não vou viver Vou viver E tu vai E tu vai Falar O motivo que te afasta Ir longe de mim Se não dá pra viver sem ti Se não está Não adianta Não adianta só falar e Do que viver Me estressaria Para depois me abandonar Mesmo que me deixes agora Eu vou te perseguir até o fim Da minha vida Até o fim da minha vida Eu juro Que tu vai ser a minha Bebe 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 Yeah Bebe Oh no Convive 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 Malê Oh baby Non vai Não vai, pro que sentido vão? Juro que vou morrer Oh baby, não vai, não vai Pro que sentido vão? Não vai, não vai, porque se ti não conviver, juro que eu vou morrer Oh, baby, não vai, não vai, porque se ti não conviver Não vai, não vai, porque se ti não conviver, juro que eu vou morrer Não vai, não vai, porque se ti não conviver, juro que eu vou morrer Não vai, porque se ti não conviver, juro que eu vou morrer Não vai, porque se ti não conviver, juro que eu vou morrer Mas na infância temos que crescer Quero te fazer meu tudo, o meu mundo dona de tudo Quero te fazer meu tudo, o meu mundo dona de tudo Quero levar-te ao altar e prometer-te diante de todos e de Deus A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, pois tu sabes agir com tudo que eu tenho aqui A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, pois tu sabes agir com tudo que eu tenho aqui Dizem que já não falo com todos Minha mãe é fofinho e gostoso Nas festas noturnas não vou eu Ai você me controlou Nas ruas me chamam gigolô Por causa desse amor Eu, eu, eu quero te fazer meu tudo, o meu mundo dona de tudo Quero te fazer meu tudo, o meu mundo dona de tudo Quero levar-te ao altar e prometer-te diante de todos e de Deus A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, pois tu sabes agir com tudo que eu tenho aqui A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, pois tu sabes agir com tudo que eu tenho aqui A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, pois tu sabes agir com tudo que eu tenho aqui A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, pois tu sabes agir com tudo que eu tenho aqui A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu Ai meu Deus, ai meu Deus Sorriso encantador Teus lábios vermelhos por são do amor A gara não larga, eu quero sentir o teu corpo colado ao meu Olá tuas bonita Sigana linda E aí 虹 Ano Helena Olá, tu é bonita Siga na linda Olá, tu é bonita Siga na linda Olá, tu é bonita Olá, tu é bonita Siga na linda Olá, tu é bonita Olá, tu é bonita Vem, mia siga na Vem, siga na linda Olá, tu é bonita 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 O meu amor é dela O meu amor é dela O meu amor é dela O meu amor é dele O meu amor é dela O meu amor é dele Mil momentos Um sentimento Uma mulher Quero ela só pra mim Você caiu do céu Diretamente pra mim Deus é quem deu Você pra mim Baby, tu és Tudo que eu sempre quis Baby, tudo que eu quero É te fazer feliz Baby, tu és Tudo que eu sempre quis Baby, tudo que eu quero É te fazer feliz O meu amor é dela Se eu tô vivo Se eu tô vivo é por ela Tudo que eu penso Tudo que eu faço Tudo que é meu é dela O meu amor é dela, se eu tô vivo é por ela Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que é meu é dela Em mil momentos, meu sentimento é por ali só Só, puro homem só Só, você caiu do céu Diretamente pra mim, Deus é quem deu Você pra mim Baby, tu és tudo o que eu sempre quis Baby, tudo o que eu quero é te fazer feliz Baby, tu és tudo o que eu sempre quis Baby, tudo o que eu quero é te fazer feliz O meu amor é dele, se eu tô vivo é por ele Tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo que é meu é dele O meu amor é dele, se eu tô vivo é por ele Tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo que é meu é dele Tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que é meu é dele O meu amor é dele, se eu tô vivo é por ele Tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que é meu é dele Me muda do jeito que você rebola Eu juro, não vou todo o que eu faço, não, não Então Mi colabo Mi colabo Mi colabo Mi colabo Amor, oh, 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 oh Tarashari, você sabe, você sabe Para, para, não, 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 não Mata quem você sabe Você sabe, baby Me cola, cola, cia Rebola, bola, cia Me pega, pega, cia Desejador, tô a gostar Então me cola Me faz, não larga, não larga Então me cola Me faz, não larga, não larga Ya, ya, ya Me colabo Ah, me colabo Me colabo, wey Ya, ya, ya Ah, me colabo Me colabo Ah, me colabo, wey Ya, ya, ya Ah, me colabo Uh, me colabo Ah, me colabo, wey Ya, ya, ya Baby Para, para, não, 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 não Mata quem você sabe, yeah Você sabe, yeah Uh, me colabo Nicolabo Transcrição e Legendas Pedro Negri Para começar, nunca pensei em um dia quem eu está, eu e tu E estender minha mão para poderes me anelar, descansar Eu pensei que nunca ias me acreditar até esse dia chegar Obrigado meu amor, você vai se morrer, quero estar do teu lado, namorada casado Te amo, te amo, acima de tudo mulher, acima de tudo mulher Te amo, te amo, acima de tudo mulher, acima de tudo mulher Dizem que vão falar, muita bobagem por aí, que eu não te sirvo, deixa aí Mas é melhor saber, que é o que eu estou viva, toda a minha vida Qualquer sentido me domina I wanna love you, love you, love you Te amo, te amo, te amo Te amo, acima de tudo mulher, acima de tudo mulher Te amo, te amo, te amo Te amo, acima de tudo mulher Te amo, acima de tudo mulher Te amo, te amo, acima de tudo mulher Acima de tudo mulher Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Passei num beco da banda Hoje de manhã cedinho Eu e o meu Brada Galaxy Para nosso destino Quatro boas nos decaram Uma mandou elogio Nós também que namaiamos Chegamos perto delas Uma delas Juro que me interessou Do jeito que era linda Seu olhar me hipnotizou Tentei chegar perto dela Minhas pernas não obedeciam Errante tanta beleza Meu corpo todo só tremia Ai, 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 ai Minha mãe, olha só Essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela Olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 ai Minha mãe, olha só Essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela Olha só como é que eu já estou a tremer Estou a tremer Mas não é medo, não É tanta emoção Que nem sinto minhas pernas no chão Tentei tirar o telefone Pra ligar meu papo e te capi É tanta tremura Que eu não conseguia lhe ligar Alguém me explica o que se passa Eu que achava que era gasta Mas essa boata me faz Eu senti pior que uma criança Eu não lhe toquei Nem cheguei perto dela Mas a sua beleza Tô fazendo meu corpo todo estremecer Ai, 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 ai Minha mãe, olha só Essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela Olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 ai Minha mãe, olha só Essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela Olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 ai Minha mãe, olha só Essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela Olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 ai Minha mãe, olha só Essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela, olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 minha mãe, olha só essa boa, é bruxa Nem cheguei perto dela, olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 minha mãe, olha só essa boa, é bruxa Nem cheguei perto dela, olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 minha mãe, olha só essa boa, é bruxa Nem cheguei perto dela, olha só como é que eu já estou a tremer Ai, 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 minha mãe, olha só, essa boa é bruxa Nem cheguei perto dela, olha só, como é que eu já estou a trimere Música 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 Vou voltar pra minha ex Não sei qual foi o feitiço que ela me fez Música 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 Música